Oi, gente! Voltamos! E olha quem tá aqui comigo hoje, a preciosa. Olha pro pessoal, filha. Olha! O pessoal tava com saudade de você já. Agora tem muito cachorro pra fazer vídeo, ela acaba ficando, porque ela sempre foge de mim. Quando eu vejo, não foi nenhum vídeo com ela. Mas hoje você vai ficar aqui, porque a gente vai falar sobre comida! Não acredito! Eu adoro comida! É, só que hoje a gente vai falar sobre alguns sintomas que o seu cachorro pode ter que indica que ele tem alergia alimentar. Alergia alimentar também é conhecida como hipersensibilidade alimentar. E os alimentos que tem mais tendência a dar esse tipo de problema no cachorro é carne, frango, ovo, milho, soja, trigo, leite e conservantes. Então, assim, mesmo que seu animal já tenha o costume de comer esses alimentos ou ele come de vez em quando e você nunca observou nenhum tipo de problema nele, é bom sempre ficar atento. Porque não é porque seu animal comeu algumas vezes que ele já vai ter alergia. Essa alergia vai acontecendo com o tempo. Então, assim, se o animal consome aquele tipo de alimento, aquilo vai entrando no organismo dele e vai desencadeando a alergia. Então, se o animal comeu o alimento algumas vezes e não desencadeou nada e depois, mais pra frente, ele começou a ter alguns sintomas, pode ser que realmente seja uma alergia alimentar. Então, é preciso ficar atento porque, ah, ele nunca teve isso antes, mas ele pode começar a ter. Os sintomas que envolvem, né, essa alergia, que é muito fácil de você identificar, é um prurido excessivo. O que é prurido? É quando o seu cachorro começa a se coçar sem parar. E isso afeta bastante a região do focinho, das patas, da barriga e a área íntima do animal. Então, ele coça, coça, coça e você não sabe o que é, muda shampoo e às vezes pode estar atrelado ao tipo de alimentação dele. Então, o animal se coça muito e a tendência é ele ter a pele irritadiça, avermelhada e com algumas feridas. Outras lesões que aparecem são lesões no folículo do pelo. Então, o que acontece? Ali onde nasce o pelo, começa a dar uma alergia em volta daquele folículo e começa a inflamar. Então, aquela região vai ficar bem avermelhada e úmida. Então, você vai perceber que na região tem uma secreção. E essa secreção é o pus, que indica que tem uma inflamação. Outros sintomas também, que são muito comuns e normalmente são os que chamam mais atenção do proprietário, é quando o animal começa a vomitar e ter diarreia, muito constantes. Então, o proprietário observa que o animal come, passa um tempo e ele vomita, ou começa com o intestino solto. E nesse momento, é importante prestar bastante atenção, porque o animal começa a ficar desidratado. Muito vômito, muita diarreia vai deixando esse animal mais fraco. Então, se você vê que é uma coisa que é constante, procura o quanto antes um médico veterinário, para já começar o tratamento contra esses probleminhas. Então, para saber se o seu animal está tendo esses sintomas, e se tem a ver com a rotina alimentar dele, é importante você mudar o cardápio do seu animal. Completamente. Então, você vai substituir os alimentos que ele já come, atualmente, por alimentos que ele nunca comeu. Então, assim, para a gente conseguir identificar, se aquilo está resolvendo ou não. Então, você oferece um determinado alimento, que você desconfie que é aquilo que dá alergia no cachorro. Vou dar um exemplo, que é muito comum as pessoas darem, porque acham que vai ser super saudável para o animal, que é o queijo branco. O queijo branco, ele é muito saudável para a gente, mas para o animal, ele tem uma grande concentração de sal, leite, gordura. Então, vamos dar esse exemplo, o queijo branco. Então, você costuma dar sempre um pedacinho de queijo branco para o seu animal, ele tem uma coceira, uma coceira. Então, começa aí. Tira o queijo branco da dieta do animal e coloca alguma coisa para substituir. E observa se, durante esse período, o prurido, que é aquela coceira excessiva, diminui. E, com isso, você vai fazendo o teste com vários alimentos. Assim, você vai conseguir, junto com o médico veterinário, descobrir o que realmente está causando a alergia, para que vocês consigam, juntos, uma conduta ideal para fazer com que esse animal pare de ter esses sintomas e, consequentemente, mais qualidade de vida. Outra coisa que também é uma coisa que você pode fazer um teste é com relação aos produtos industrializados. Muitos produtos industrializados, eles possuem a proteína hidrolisada. O que significa isso? Essa proteína é quebrada em várias partículas muito pequenininhas. Então, isso não causa alergia no animal. Porque, como a proteína vai estar quebrada, o metabolismo do animal vai agir melhor. Então, normalmente, isso funciona também como uma forma de você cuidar desse animal, porque ele vai conseguir digerir melhor esses alimentos. Também vale a pena você testar. Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu até vou mostrar para vocês a Belinha rapidinho, porque ela é uma cachorra que tem alergia alimentar. E a gente descobriu isso porque, em casa, o meu pai costuma dar comida para ela. E eu percebo que, toda vez que ela deixa de comer comida por um período, que começa a dar só ração, ela melhora muito a pele dela. E eu vou mostrar para vocês como que a pele dela é irritadiça e avermelhada. É um sintoma já diagnosticado de alergia alimentar. Então, Peliga, eu sei que você ficou de costas o vídeo inteiro, mas dá tchau para o pessoal, agradece a companhia. Certo? Até já, mano. Gente, vou dar uma cochilada ali e já volto. Bom, chegamos aqui com a Belinha. E, ó, deixa eu mostrar para vocês a barriga dela aqui, ó. Até que ela está num momento bom. Mas aí, quando ela começa a comer algumas tranqueirinhas, ela começa a ficar com essas bolinhas, ó. Consegue ver? E assim, você percebe que aqui nessa região, é uma região meio que o pelo é ralinho, forma essas feridinhas, às vezes, na barriga toda. E aqui embaixo do braço, ó, aqui, ó, ela tem uma falta de pelo. Então, o pelo aqui é bem ralinho. E isso tudo se deu por uma alimentação inadequada. Que agora a gente está conseguindo reverter, dando só ração para ela. Uma ração específica, com bastante vitamina, bastante proteína. E ela está ficando cada vez melhor, cada vez mais bonitona. E é isso aí. E é uma coisa que a gente está conseguindo reverter com uma alimentação mais balanceada, com uma ração de qualidade. Então, ela está ficando cada vez mais bonita, né, filha? Mais saudável. E esse é o intuito mesmo, da gente conseguir descobrir, né, com os nossos erros, coisas boas. Então, fica a minha dica hoje para você. Então, eu agradeço a sua companhia. A gente se vê amanhã num novo vídeo. Se você ainda não me seguiu, me siga nas redes sociais. E a gente se vê amanhã. Um grande beijo. Dá beijo, filha. Ai. Esse beijo dela eu dou para vocês. Ai, que delícia! Minha filha, você não tem alérgenos, não? Hã? Ai, ai, que delícia. Que pata gostosa. Ela foge muito de mim quando eu vou fazer vídeo, porque... Pele! Se acalme! Beijinho. Por favor. Tchau, 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 tchau E aí